A Comissão Europeia está preocupada com os incêndios rurais este verão. Alerta mesmo para uma época acima da média, tanto em número de incêndios como em área ardida. Os dados foram hoje avançados pelo Comissário Europeu para a Gestão de Crises. A Comissário Europeu para a Gestão de Crises e na área que foram fechados. Por isso, temos a primeira parte do Resc.U. Morales-Ready, em sua forma de transição. Ela comprisa de uma variedade de avanços de avanços e helicópteres que são fechados por um milhão de membros. Estão disponíveis em caso de necessidade, quando um membro de membros ativa o mecanismo de proteção civil união, em caso de que não esteja capaz de lidar com o desafio. Bruxelas preocupada com os incêndios florestais de grandes dimensões este verão em toda a Europa. A Comissário Europeu para a Gestão de Crises e na área que foram fechados por um milhão de membros. A Comissário Europeu para a Gestão de Crises e na área que foram fechados por um milhão de membros.